Sem medo de ser feliz, quero ver chegar Lulalá, brilha uma estrela Lulalá, cresce a esperança Lulalá, um Brasil criança Na alegria de se abraçar Colori eu vou, pra vida ficar azul Colori eu vou, meu país de norte azul Colori eu vou, pra vida ficar azul Colori eu vou, meu país de norte azul Mas chega, chega de ter um futuro negro Um povo roxo de fome, chega de tanta descrença Chega da floresta vira cinza De manchar o nosso nome, chega de tanta indecência Não quero passar a vida em branco Quero rir, não quero pranto E pro país dignidade Por isso cada vez grito mais forte É hora de mudar a nossa sorte Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente O Brasil precisa muito da força da gente Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente Fazer de Fernando Henrique, nosso presidente Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, o Brasil precisa muito de você Levanta a mão, levanta a mão Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer Levanta a mão, e vamos lá Que o Brasil tá caminhando Que o Brasil tá caminhando, ele não pode parar Quero avançar, seguir em frente Eleger Fernando Henrique, presidente Levanta a mão, e vamos lá Que o Brasil tá caminhando, ele não pode parar Quero avançar, seguir em frente Eleger Fernando Henrique, presidente Chegou a hora, Brasil Que você tanto esperou Mande a tristeza embora Que a mudança começou Agora vem Vem mudar a sua sorte Nada pode ser mais forte E a vontade de mudar Lele, lele, vem Ser feliz é seu direito Solte esse grito no peito Ninguém vai te segurar Vem O Brasil está unido E jamais será vencido Nossa estrela vai brilhar Vem É a estrela da esperança Do emprego e da mudança Mora do lado de cá Agora é Lula É Lula de novo Com a força do povo É Lula de novo Com a força do povo É Lula de novo Com a força do povo É Lula de novo Com a força do povo O mundo se ilumina Nós por ele, ele por nós O mundo se ilumina Nós por ele, ele por nós O Brasil quer seguir em frente Com o primeiro homem do povo O povo presidente Ele sabe governar com coração E governa pra todos com justiça e união É um povo que festeja Mas trabalha pra valer E merece mais respeito Uma chance pra crescer E merece mais cuidado Um futuro verdadeiro Um futuro verdadeiro Liberdade e independência Pra esse povo brasileiro Verde, amarelo, azul, anil É a cor da pátria amada É a cor de José Serra Presidente do Brasil Verde, amarelo, azul, anil Verde, amarelo, azul, anil É a cor da pátria amada É a cor de José Serra Presidente do Brasil Brasil do futuro Tô com o Dilma Brasil da mudança Quero o Dilma Com novas ideias Quero o Dilma Com mais confiança Tô com o Dilma Brasil do futuro, tô com Dilma Brasil da mudança, quero Dilma Com novas ideias, quero Dilma Com mais confiança, tô com Dilma Deixa, 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 deixa a mulher Avisou, avisou, avisou Avisou, agora é Aécio, vamos lá É o Brasil inteiro querendo mudar Agora é Aécio, vamos lá É o Brasil inteiro querendo mudar Agora é Aécio Essa é a hora do Brasil avançar Todos em uma só voz, Bolsonaro pra mudar Esse é o momento de sorrir de novo Com a força do povo, um gigante acordar E o Bolsonaro vem aí, o Bolsonaro vem aí 17 pra mudar, 17 pra sorrir É o Brasil de mãos dadas, todos juntos Vamos lá, pra presidente Bolsonaro eu vou votar E a vontade de ajudar o povo Tá no sangue, tá no coração O Brasil todo pediu Agora é Bolsonaro avançar, Brasil 22, 22 é só apertar e confirmar e não deixa pra depois 22, 22 é só apertar e confirmar e não deixa pra depois Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, tamo junto com você Bolsonaro é do povo, dia frita de outubro Não se esqueça de votar O capitão poder pra família melhorar E aí